Olá a todos, hoje vou fazer um pequeno review da aplicação Tunnel Energy, uma aplicação para telemóveis, para tablets, Android ou iOS, que uso já há alguns anos. Entretanto, desafiei o criador desta aplicação para criar uma versão em português europeu, a tradução esteve a cargo da minha mulher, que já tem muita experiência em tradução musical, e também teve a minha colaboração técnica. Esta apresentação está a ser feita a partir do próprio Tunnel Energy, ou seja, estou a gravar a câmera frontal do telemóvel, podem ao mesmo tempo gravar a outra câmera, neste caso estou a gravar a câmera traseira, e com a câmera traseira podem ver aqui o site do Tunnel Energy, onde podem obter mais informações sobre este software. Mas, vamos ao que interessa. O Tunnel Energy não é um afinador, não é apenas um metrónomo, é muito mais. Quando se abre o afinador temos um alvo, e se tocarmos uma nota, vai aparecer um smile, cada vez que a nota estiver afinada, e esse smile vai crescendo. Se a nota estiver ligeiramente baixa ou alta, vai aparecer um bemol ou um sonido, ou mesmo, inclusive, linhas a indicar que está alta ou baixa. A primeira grande diferença que vemos relativamente a outros afinadores é que, aqui, se a nota estiver alta, não há uma indicação para a direita, e se a nota estiver baixa, a indicação para a esquerda, mas sim para cima e para baixo, algo que é bastante mais natural. Temos aqui a possibilidade de definir qual é a tessitura de afinação. Neste caso, está definida uma tessitura bastante ampla, com 5 centos de amplitude. Ou seja, se eu tocar a nota 5 centos mais alta ou mais baixa, vai considerar afinada. Eu agora posso selecionar como médio, aí já há uma precisão de 3 centos, preciso 2 centos, ou ultra preciso. Temos um com uma afinação ultra precisa, qualquer oscilação vai dizer que a nota não está afinada. Ou seja, torna-se mesmo muito difícil manter uma afinação estável. Tem aqui indicações também para as cordas, com uma tessitura mais ampla, tendo em conta, por exemplo, a questão do vibrato, ou para a voz. Esta opção aqui com o som, pressionando com o dedo em cima do botão, dá para ver uma grelha de sons, ou então um teclado. A partir daí posso tocar as várias notas. O teclado pode estar bloqueado, ou então posso deslocar o teclado, inclusive a tornar o teclado mais pequenino, juntando os dedos, ou o teclado maior afastando os dedos. Vou voltar à roda de sons, para demonstrar algo bastante interessante. Neste caso está em dó, embora tenha o som da trompa, não há qualquer transposição. Agora, vou selecionar a opção de sustentação. E temos o acorde de dó maior, com um temperamento igual. Agora posso passar para um temperamento justo. E podemos constatar a diferença. Tito de exemplo, vou só selecionar a terceira. Ou seja, temos ali uma diferença de 14 centos na terceira. E está relacionado com a questão de, muitas vezes, durante a sua aprendizagem, os músicos, ser dito aos alunos de música, para não praticarem afinação com um afinador, pois cada uma das notas de uma escala, a função tonal que essa nota tem na escala, vai ter uma afinação diferente. Com a maioria dos afinadores, não é possível praticar isso. Com este afinador, é possível selecionar uma tonalidade, e a partir daí, afinar essa tonalidade. Temos aqui também a possibilidade, fazendo um clique na outra nota, por exemplo, dois cliques no Fá, passamos a afinar Fá maior. Podem adicionar vibrato ou não. Deslizando o dedo do lado direito, temos aqui opções também com o metrônomo. Temos aqui, aqui do lado esquerdo, opções para gravar. Podem gravar em áudio, gravar em vídeo, podem aceder a ficheiros multimídia com gravação. Nesta opção de som, ainda podem selecionar a opção para praticar escalas. Neste caso, eu vou selecionar uma trompa. Se já temos uma trompa em Fá, eu posso selecionar outra referência de afinação. se as notas vão ser indicadas com sostenidos ou com bomóis. E temos diferentes formas de nomenclatura para as notas. Vou selecionar esta opção aqui. E selecionar uma escala maior, neste caso, uma escala maior. temos vibrato que eu selecionei aqui, tiro o vibrato, não preciso de vibrato no caso da trompa. E posso manualmente mudar de nota. Existe aqui uma forma automática, em que posso selecionar um tempo, neste caso, a 60. posso dizer, ok, a primeira nota vai ser uma semínima, a última nota também vai ser uma semínima, no final, dois tempos de pausa, sem repetir contagem, ok. E então, vou ter uma escala maior e quero ouvir a escala automaticamente. A partir daí, podem dizer que é necessário subir e descer a escala, a fundamental com o dobro da duração ou não, se as notas regressam à tónica, o ordenamento galamian para o caso dos violinistas, ou, por exemplo, para os instrumentistas de metal, é possível programar aqui exercícios com séries de harmónicos. Assim, seleciono aqui trompa, vi que é uma trompa em Fá e Simmol, vou selecionar quais são as tonalidades iniciais, neste caso apago todas, ok, quero começar com 0, depois 2, 1, 1 e 2, 2 e 3, e chega. Eu posso selecionar também algumas do lado trompa em Fá e Simmol. A partir daqui vou pôr 120, 120, e agora vamos selecionar quais são as séries de harmónicos. Tenho aqui a possibilidade de, já tenho aqui algumas selecionadas, vou apagar todos os parciais, então vamos pôr o Dó, o Sol, o Dó, Sol, Dó, ou seja, o quarto harmónico, terceiro e segundo harmónico. Aqui o quarto harmónico deveria ser o Dó central a que aparece como Dó 4. Se puser a começar, ele está a seguir aqui as indicações que eu indiquei. Ora, eu posso dizer que quero usar várias durações, ou seja, primeiro com mínimas, depois com semínimas, depois com seis, etc. Repetir, ou seja, se cada nota vai ser repetida duas vezes, três, a pausa final, no final vou ter dois tempos de pausa e estes exercícios podem ser feitos inclusive com o metrônomo. E claro, agora fica um ritmo estranho porque já selecionei demasiados itens de ritmos. Depois, temos aqui a parte da análise musical. Tudo que eu estava a tocar estava a ser gravado, ou seja, fazendo aqui dois cliques eu posso voltar atrás e posso fazer play. Quero usar várias durações, ou seja, primeiro a partir daqui posso aumentar o tamanho verticalmente, horizontalmente e isto está a ser gravado apenas como referência. Quando eu desligar a aplicação, esta gravação desaparece. se eu pressionar este botão aparece-me aqui a sessão automaticamente com a data e hora e posso optar mesmo por gravar. Aqui, clicando com dois dedos maximiza, novamente dois cliques fica em tempo real e a partir daqui podemos analisar várias coisas. Neste caso, diz-me que estou alto. então, temos a linha da dinâmica e temos a linha da afinação e aqui é ótimo para podermos fazer crescendo os diminuentes mantendo a mesma afinação. No caso dos sopos é muito habitual acontecer isto. à medida que se faz crescendo também a afinação altera. Este programa tem montes opções podemos ver isto assim como Guitar Hero Outra opção muito útil aumentar com os dedos e definir que esta deverá ser a minha dinâmica alvo. A partir daí tocar todas as notas com esta dinâmica. Aqui é possível definir qual é a resolução e depois temos aqui uma série de opções. Eu posso ver a linha de altura dos sons mais larga mais fina tem várias opções. Vou clicar aqui com dois dedos ainda para ter outras opções e então posso ver o espectro sonoro a energia de cada um dos harmónicos ou até inclusive as notas na pauta algo muito útil para os principiantes. No caso dos alunos de trompa é muito normal nas primeiras aulas não saberem se estão ou não a tocar a nota certa. Com este programa já não existe essa questão. Inclusive vem dó, ré, mi, fá, sol e não as letras com a nomenclatura que é utilizada nos países anglo-saxónicos. Clicando aqui na clave é possível trocar a clave inclusive para as violas ou com clave sol e clave fá. Dá para mudar o contraste há montes de opções. Claro que este programa não estaria completo sem incluir também o metrónomo. É um metrónomo muito completo. Nesta função incluíram uma versão simplificada do metrónomo. Então clicando aqui em cima do metrónomo posso selecionar um metrónomo simples ou avançado. ou então simplesmente neste canto superior esquerdo. No caso do metrónomo simples é um metrónomo pensado para os principiantes. Assim apenas tem a indicação da subdivisão e uma animação. Posso indicar a velocidade posso aumentar a velocidade um ponto de cada vez. Clicando aqui e esperando posso escrever mesmo um determinado número ou temos a possibilidade de tocar aqui o tempo clicando nos números e esperando e temos a possibilidade de deslocar com uma roda reparem não há tem um limite mesmo muito amplo desde 10 até 1000 e depois temos aqui opções como selecionar afinal se querem uma barra se querem uma roda automático etc. claro que não se segota aqui temos diferentes animações se eu clicar com o dedo a animação muda posso deslizar e ter outras animações e assim praticar como trono é um pouco mais divertido temos um pé a bater se clicar com o dedo em cima muda se a esquerda ou direita se bate com o calcanhar ou com a ponta do pé palmas com a mão esquerda com a mão direita temos aqui várias opções depois podemos ainda escolher o tipo de som sons aleatórios podemos dizer que o som vai mudar aleatoriamente a cada x compassos etc. temos aqui a contagem que só está disponível em inglês e depois temos aqui uma série de ferramentas para utilizar o metrônomo o assistente do metrônomo podemos mudar automaticamente o tempo posso dizer por exemplo que o tempo vai subir 5 pontos metronómicos a cada 41 batimentos ou por exemplo a cada x segundos neste caso batimentos porque no metrônomo simplificado não existe a indicação de compassos digo vou começar a 60 e tenho que terminar a cento e ops começar a 60 e terminar a 120 como estou no telemóvel não há assim tanto espaço depois o que acontecer quando o limite for alcançado parar ou não a partir daí basta ligar o metrônomo e ele vai começar a cada tempo definido a acelerar gradualmente pode-se dizer que por exemplo 45% 50% das notas vão ser silenciadas isto para começar a deixar o metrônomo ou então o limite para tempo passado x batimentos ou no caso o metrônomo avançado passado x compassos quero só que o metrônomo marque durante dois compassos e depois se calma temos aqui a possibilidade para apagar tudo posso definir um temporizador temos várias opções se clicar aqui ainda temos a subdivisão vários tipos de subdivisões ou clicando aqui passamos a ter um metrônomo avançado aí já podem ter uma série de tempos definidos e a partir daí eles podem entrar em sequência já está definido que uns vão tocar outros vão estar em silêncio e a partir daqui podem selecionar todos os grupos se tiverem aqui escalas se eu selecionar as escalas tem aqui várias velocidades para diferentes escalas depois está só em 1x4 por isso é que só ouvir um clique lá menor por exemplo podemos definir aqui o volume se há acento ou não se vai haver o batimento juntamente com o flash temos informação se vai estar em sequência ou não ou seja se vai tocar escala lá menor passado neste caso dez compassos um compasso de sol maior mi menor etc ou então retirar a sequência o metrônomo pode ser utilizado juntamente isto está a 10 está muito lento vamos pôr isto aqui a 60 por exemplo pode utilizar o metrônomo e o afinador ao mesmo tempo a partir daqui nas preferências tem mesmo muitas mais opções que recomendo que visitem inclusive para professores que utilizem maestros que queiram projetar esta informação num ecrã externo tem várias opções relativamente a isso e este é o ecrã de um telemóvel se estiverem a utilizar isto para num computador terão muito mais espaço para poder explorar espero que tenham gostado desta pequena apresentação do Tunnel Energy eu costumo dizer sem modo de brincadeira que o Tunnel Energy foi a melhor coisa que se aventou a seguir ao ponto de forma fatiada não é simplesmente um afinador não é um metrônomo é muito mais eu recomendo este metrônomo a todos os meus alunos a única coisa que me impedia de poder recomendar aos mais novos era a questão da língua a partir deste momento já não há desculpa e o preço são cerca de 4 euros ou seja mais barato que de um bilhete de cinema podem ter no vosso telemóvel no vosso tablet o único senão é que tem que ter bateria para utilizar esta aplicação mas depois de terem na vossa conta podem instalar em quantos equipamentos quiserem espero que gostem que gostem e que se divirtam ah estou-me a esquecer da parte mais importante se eu clicar aqui no canto superior no canto superior direito diz-me que estou a utilizar esta aplicação hoje há 32 minutos então posso ver toda a atividade tudo aquilo que foi feito hoje posso definir o objetivo diário de prática e outros objetivos posso definir o objetivo de utilizar o metrônomo durante 15 minutos analisar o som durante X tempo análise e a partir daí posso ver como é que foi utilizada esta aplicação e por exemplo se eu selecionar o dia de hoje vamos por aqui toda a atividade performativa posso ver todas as notas que eu afinei hoje e como é que estava a afinação dessas notas ou seja o programa faz um registro quanto tempo utilizar um afinador que notas é que estiveram a afinar e assim podem ter no final da vossa prática uma ideia mais global como é que está a correr o programa inclusive sempre que vocês atingem os objetivos que definirem individualmente vai-vos dando algumas frases de incentivo para que continuem a praticar com o vosso instrumento espero então que se divirtam a praticar os vossos instrumentos seja a trompa seja o violino viola de arco canto o que interessa é que pratiquem espero que gostem desta aplicação e vão escrevendo os vossos comentários relativamente tudo aquilo que gostariam que esta aplicação fizesse pois o criador desta aplicação é bastante receptivo a comentários r e r Obrigado.